Vamos atualizar agora as informações sobre o homicídio de Varginha. O homem foi morto com uma dívida na cidade, parece que era um queijo. Esse é o caso, não é isso? Sander Kelsen, 11 horas e 59 minutos. Sander. Ademir Santos, a família dessa vítima nos procurou aqui na sede da TV Alterosa para informar que esse homem não foi atingido pela faca. O que houve nesse caso, na verdade, segundo a família, foi um espancamento. A família disse que o laudo apontou que o homem morreu por traumatismo craniano encefálico. Isso, reforço aqui, segundo a família. A polícia informou que está ainda em investigação sobre esse crime. O suspeito, um suspeito chegou a ser preso, mas ele foi solto. Segundo as informações da polícia militar, o homem de 44 anos, ele foi morto na madrugada do último sábado aqui em Varginha. O crime aconteceu na região do bairro Santa Terezinha. E segundo a polícia, a motivação do crime seria porque ele teria cobrado uma dívida de um queijo. Ademir? Eu fico muito triste, viu? Olha, a família, meus sentimentos a vocês, é muito triste, né? Muito triste a gente saber disso. Imagina só, sai o parente da casa, o pai, o marido, né? Ele sai e vai ali para receber uma dívida e de repente volta com traumatismo, né? Bauladas, pancadas na verdade, pancadas na cabeça, no corpo e ele morreu por pancadas. Olha, eles querem sem dúvida nenhuma justiça. Nada mais do que isso. Agora, pode isso? O ser humano tirar a vida do outro? Dessa forma, bater, dar pancada até matar? Ah, meu Deus do céu.